E o Departamento Estadual de Investigações Criminais prendeu hoje dois homens envolvidos em roubo a banco e tráfico de drogas. Eles também serão investigados por organização criminosa. A polícia cumpriu dois mandados de busca no bairro Praia de Belas e na zona rural da capital, na zona sul. Dois homens foram presos em flagrante. Um deles, foragido desde dezembro, efetuou roubo ao banco Cicred no município de Barão em 2010 e o outro o auxiliou na fuga. Quando ele fugiu no final do ano passado, em dezembro do ano passado, nós começamos então uma investigação em cima desse indivíduo justamente porque ele já tinha esses antecedentes por roubo a banco e inclusive se relacionou no passado com indivíduos que atualmente estão presos e que foram conhecidos, muito conhecidos por ataques a carro forte. Eles foram presos em flagrante por tráfico, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo e receptação e serão encaminhados ao presídio central. Foram apreendidos dois automóveis, fuzil de precisão e outras armas, munição, quantidade de crack, cocaína e maconha, quantia em dinheiro, além de camisetas da polícia civil e do DENARC, que seriam utilizadas em crimes, principalmente pelo foragido. Esse indivíduo estava efetuando a comercialização de entorpecentes, estava efetuando o tráfico de drogas justamente para auferir lucro, para obter dinheiro, para aquisição de armas e aí sim cometer outros delitos que são relacionados a delitos patrimoniais que ele cometia no passado. Legenda Adriana Zanotto